Vamos seguindo aqui com o nosso DF Alerta pra falar agora de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros entenderam que falta de câmeras corporais e policiais militares pode levar à absolvição do suspeito. Bora entender melhor? Quem conversa com a gente é o secretário-geral da Comissão de Segurança Pública da OAB, o da OAB DF, o doutor Marco Costa. Seja muito bem-vindo ao nosso DF Alerta, doutor. É sempre um prazer atender o senhor. Conta pra gente aí sobre essa decisão, conta pra gente sobre essa... qual é a opinião do senhor, claro, né, sobre esse assunto. Bom, esse assunto se trata de um tráfico de drogas, onde houve uma prisão em flagrante de alguns suspeitos e a versão dos policiais foram diferentes, né, cada um disse uma coisa. E como nossa legislação funciona como um dúbio pro réu, no caso de dúvida, os acusados foram beneficiados dessa acusação. Acabaram sendo absolvidos. Então, essa conclusão do STJ, ela se deu porque três acusados de tráfico de drogas foram absolvidos, né, e como a ausência de câmeras corporais contribuiu pra esse resultado, como é que contribuiu pra esse resultado? Bom, as câmeras corporais, no contexto de atuação policial, ela ajuda justamente pra confirmar a versão dos policiais. E qual que é a importância das câmeras corporais no contexto da atuação policial e da proteção do direito dos suspeitos? Bom, como nós vemos recentemente, em vários casos, acaba por os policiais sofrerem algum tipo de acusação, né, às vezes funciona nessa situação que pode ajudar, nesse caso, os policiais também. A gente vê muito isso aqui no nosso DF Alerta. Na prática, né, como é que as câmeras funcionam? A legislação, ela é a mesma pro Distrito Federal e pra todo o país? Como é que é isso? Bom, olha só, isso é uma portaria do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, onde ela obriga os policiais, ao sair do batalhão, já começar aquele registro das imagens, e também em casos de operações, eles devem registrar, né, toda essa abordagem. É importante a gente destacar aqui que essas imagens, elas ficam guardadas, no caso de uma rotina, né, de uma patrulha de rotina, elas ficam armazenadas por 90 dias, tá? E em casos de operações, podem ficar armazenadas até por 365 dias e acompanhar toda a cadeia de custódia do processo. As novas diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a gente obriga todas as forças de segurança, pra quem não acompanhou, nós mostramos isso aqui no nosso DF Alerta, a utilizarem essas câmeras corporais. Então, eu conversei com o Wagner Relâmpago aqui sobre esse assunto, inclusive, eu vou chamar ele pra participar dessa conversa com o doutor Marco, pra saber se ele tem alguma dúvida ou algo que você queira contribuir aqui com a gente no assunto Relâmpago. Bem-vindo. Oi, Nicole, fala, boa tarde, doutor Marco. Boa tarde. A minha pergunta é o seguinte, o senhor acredita que com a utilização das câmeras corporais nos policiais vai aumentar a confiança da população das pessoas no trabalho policial e, consequentemente, no número de denúncias que serão feitas? Veja, essas câmeras corporais, elas beneficiam ali dois grandes grupos. Primeiro, o das polícias e outro, da própria sociedade, de modo geral. Essas imagens, elas servem pra ajudar a polícia quando ela é falsamente acusada de cometer algum crime ou algum desvio de conduta durante uma abordagem, ela serve pra beneficiar os policiais. Quanto à partida, a população também, ela se vê resguardada para que algumas atitudes de alguns policiais, através desse desvio de conduta, possam ser ali barradas, né? Impedidas de acontecer. O senhor acredita que possa inibir também a ação de alguns policiais, que o policial fique um pouco mais com medo até de tomar uma atitude durante uma abordagem? Sim, perfeitamente. Ela impede esse desvio de conduta por parte de alguns profissionais que, infelizmente, não prestam o devido serviço de segurança pública. Obrigada, Relâmpago. É, só pra finalizar, eu tenho só mais uma dúvida aqui, doutor. Os policiais que se recusaram a usar essas câmeras, né? Utilizar essas câmeras, disponibilizar imagens, não sei muito bem quem vai ter acesso a essas imagens, né? Se depende do policial que está utilizando a câmera ou de alguém que está operando essas imagens, esse sistema, quais são as consequências para o policial que se recusar a utilizar a câmera? O que pode acontecer com ele? Bom, veja, essa portaria, essa orientação do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ela é um pouco vaga, porque ela não diz com precisão onde essas imagens devem ser armazenadas. Ela, e por sua vez, acabam sendo armazenadas nos próprios órgãos de segurança. Tá certo, então. Dúvidas esclarecer? Você tem alguma dúvida, velho? Aproveite, aproveite. Agora, nós já falamos muito sobre esse assunto aqui. Agora, com quem entende de verdade, está a sua oportunidade para esclarecer. Porque não tinha ficado muito claro, na verdade, como é que isso ia funcionar. Quem vai operar essas câmeras? Vai servir para proteger os policiais? Vai servir de alguma forma, como nós vimos aí, para absorver, na absorção de criminosos, de suspeitos? Então, a gente deixa claro aqui para vocês. Pode falar. Não, eu fiquei pensando aqui que vai filmar só o povo de fora, não filma ele não, né? Assim, a pessoa só filma para quem está ali no peito, né? Quem está do outro lado que vai filmar essas câmeras, não é? Na verdade, o policial, ele, aquela imagem, ele identifica, né? Qual policial que está portando aquela câmera. E o fato de não filmar a imagem do policial, não quer dizer que não vá filmar todo o contexto, que vai ser, possivelmente, o acusado, o policial acusado, de ter cometido algum ato ilícito. Tá certo, Tomarco, muito obrigada, viu, pela sua participação hoje aqui no nosso DF Alerta. Prazer, sempre um prazer. E até a próxima. Até mais. Meio dia e 43 agora.